Olá gente, sejam bem-vindos a mais um Visit Log. Eu sou a Morgana Salles do canal Base Militar Video Magazine e hoje a gente está aqui na Divisão Amfíbia, na Ilha do Governador. A gente vai cobrir a conferência dos líderes dos fuzileiros navais da América. Então, vem com a gente! No vídeo de hoje vocês vão poder observar a demonstração operativa da Força de Fuzileiros da Esquadra. Lembrando que essa é a brasileira. E nesse vídeo vocês podem ver como ficou a foto oficial do evento e os 22 convidados para essa conferência internacional dos fuzileiros navais da América. O evento começou com a apresentação e desfile da Força de Fuzileiros Navais. Esse aqui é só um vídeo rápido, mas temos o vídeo completo no canal. Acesse! Olá gente, agora a gente está aqui no monstruário, que é onde os líderes entram em contato de fato com os meios. Então, eles podem ver de perto, entrar. E essa é uma forma de demonstrar e integrar. Acho que é basicamente isso. Vou mostrar para vocês como está sendo. Logo após o monstruário, viemos aqui na área da divisão fíbia para observar uma demonstração de incursão à fíbia. Olá gente, agora a gente está aqui numa demonstração do que seria uma base de operações táticas simbular ao que o Brasil opera quando é solicitado pela ONU, combinado? Vou mostrar aqui para vocês. Vem comigo! Bom dia, senhoras e senhores! Bom dia, senhores! Eu sou o capitão de fragata médico Drummond, diretor da Unidade Médica Expedicionária da Marinha. Os senhores tiveram a oportunidade de observar agora a evacuação de um combatente ferido para nossas instalações de saúde. Agora eu gostaria de apresentar aos senhores a nossa ambulância que soltei imóvel pintado a piranha. Os senhores podem me acompanhar, por favor. A nossa ambulância, ela possui as seguintes capacidades. Além da habilidade, ela possui punidores, respirador, com capacidade de até 12 horas de autonomia. Ela pode transportar até dois pacientes por mês. Agora eu gostaria de apresentar aos senhores a nossa instalação de saúde. Esta área de primeiros socorros está conectada com um hospital mais próximo da região, fazendo com que tudo que esteja sendo feito com essa pessoa em primeiros socorros já esteja sendo passado automaticamente para o hospital mais próximo. Essas aqui são opções móveis de rancho. Então, em vez da pessoa comer ração por um certo tempo, eles colocam as comidas nesses containers aqui e podem levar elas para mais longe. Elas são móveis. E aqui podemos observar os líderes de outras forças de fuzileiros interessados nos monstruários brasileiros. E aqui podemos ver como funciona entre as barracas, né? Todas bem posicionadas, organizadas, para uma missão que for necessário o uso delas. Lembrando que a força de fuzileiros navais é uma força expedicionária, o que significa que eles carregam tudo com eles. E aqui temos uma demonstração de armas de fogo. Lembrando que o inimigo é todas as bolinhas vermelhas e os civis, né, que não tem nada a ver com isso, são as bolinhas verdes. O objetivo é proteger os verdes e atacar os vermelhos. E agora vamos observar uma demonstração que até hoje eu não tinha assistido, que é o resgate de um piloto abatido com o uso de cães. Observem. A gente está realizando as meias ações mais próximas. Depois da missão concluída, o helicóptero volta no ponto sinalizado para resgatar os fuzileiros navais. E agora eu encerro mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchauzinho.